E tem outras vagas de emprego aqui na região, nos Balcões de Emprego. Dá uma olhada. Oportunidades de emprego em Jales para faxineira, vendedor, costureira e garçom. Mais informações no telefone do Pate, que é o 17 3632 7318. Em Votuporanga, vaga para vendedor. É só ligar lá no Pate, 17 3632 3422. Em Palmeira do Oeste, vagas para soldador e pintor. O telefone do Pate é o 17 3632 2700. Vagas em Santa Albertina para operador de caldeira e soldador industrial. Mais informações no telefone 17 3632 7318. Quero reforçar que o nosso portal de notícias, SBT Interior.com, está com uma parceria bem legal com uma das maiores plataformas de vagas de emprego do país. É uma plataforma que reúne vagas para todo o nosso país. Então, você que é telespectador do nosso SBT Interior, entra lá, SBT Interior.com barra empregos, no plural, que você vai ter acesso a essa plataforma. Um presente que a gente vai dar 15 dias de acesso gratuito para você. Então, 15 dias que você consegue procurar emprego nessa plataforma que é super importante sem pagar nada. Então, acessa lá, SBT Interior.com barra empregos e aproveite esse presente que a gente está dando para você. Combinado?